Décima Rural Show Internacional, nós estamos aqui no Giparaná Notícias, o nosso Rural Cast Show, conversando com os atores que fazem acontecer a décima Rondônia Rural Show Internacional. Nós conversamos ontem, para você que acompanhou durante praticamente todo dia, as nossas conversas com os pesquisadores, com os técnicos da Embrapa, da Ematé, da SEAGRE, e agora a gente vai conversar com a professora doutora Karen Janones, Engenheira Florestal, da UNIR Rolim de Moura. Ela já me confessou aqui que veio na segunda, na terça, na quarta, hoje é o último dia já, né? Andou bastante todos os dias com os graduandos de Engenharia Florestal e outras engenharias lá do campus de Rolim de Moura. Boa tarde, professora. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Isso aí, a gente está participando bem ativamente essa Rondônia Rural Show, não só o nosso campus, né, mas todos os campus da UNIR. E aí, durante toda a semana, a gente está vindo com alunos que estão estagiando na feira, então nós temos alunos que estão ajudando a cuidar dos animais, tanto os bovinos, os pets, piscicultura. Temos os meninos que estão no estante da HUB. Esses estágios, eles estão acontecendo pela primeira vez com os acadêmicos lá de Rolim de Moura, aqui na Rural? Primeira vez ou já vem acontecendo em outras edições anteriores? As parcerias, a gente já tem alguns anos, né, que a gente atua, parceria com CRMV, com IDAROM, com CREA, mas formalizar, assim, de realmente serem estagiários é a primeira vez que a gente está participando. Isso, eu estava, um pouco antes da gente entrar no ar, estávamos conversando sobre os espaços. Futuramente, a UNI, a UNI de Rolim de Moura, vai ter um espaço aqui também para as vitrines. A gente viu e acompanhou ontem, antes de ontem e hoje também, as chamadas vitrines vivas da Embrapa. Quer dizer que futuramente a UNI também vai ter a sua vitrine viva? Isso, não só, né, no nosso campo, mas a gente vai ter, conseguiu um espaço agora aqui na Rondônia Rural Show, e aí, finalizando agora essa edição, a gente já vai começar a se preparar, e nos próximos anos a gente já vai ter a nossa vitrine tecnológica também. E aí um espaço vai ser realmente para a arte florestal, né, onde a gente vai integrar as espécies, lavouras, os animais, e a gente vai ter um espaço também para apresentar os outros cursos da UNIR e trazer os nossos projetos, né. A UNIR está bem empenhada em mostrar como a gente retorna esse conhecimento para o setor produtivo, para os produtores. Então, a gente está aí desenvolvendo esse projeto. A gente já desenvolve nessas parcerias, mas agora, na próxima edição, a gente vai ter um local para apresentar esses resultados. Especificamente, o que o curso de engenharia florestal, por exemplo, pretende implantar aí nos próximos, né, usar e utilizar esse espaço? Qual que é a ideia que já vem vindo aí? A gente tem aí uma tendência, vamos dizer assim, uma discussão muito forte com a questão de recuperação de áreas, né. Então, nós somos um estado agrário, a gente trabalha com a parte de pecuária, então, a gente sabe toda a realidade do produtor em questão de regulamentação de áreas. Então, a gente vai trazer alternativas, né, para os produtores recuperarem essas áreas deles. E não só no sentido... A gente tem que acabar com essa dicotomia que a floresta não pode ser produção, não pode ser viável economicamente para aquele produtor. Então, a gente vai tentar mostrar para eles como que a gente pode otimizar aquela propriedade dele para que ele consiga regularizar, recuperar o que ele precisa recuperar de fato e incrementar e aumentar a renda dele. Então, eu tenho a pastagem? Ótimo, mas por que não integrar a pastagem com alguma outra espécie florestal que pode dar um retorno econômico para ele? Tanto subsistência da propriedade dele como para a venda também. A gente tem uma discussão muito forte da necessidade de lenha, então, produtos energéticos, parte de biotecnologia, bioeconomia também. Então, a florestal tem essa intenção aí de trazer esses resultados para as próximas edições. É um trabalho super interessante. Estava conversando com o técnico da EMA até hoje de manhã, ontem inclusive também, e a gente falou sobre o tamanho e a altura daqueles pés de café que fazem parte da vitrine ali. Ele falou, olha, ele tem cinco anos. Então, a gente falou justamente sobre isso. O projeto começa, termina a feira, mas o projeto, a pesquisa continua, e aí chegando nos pés de café robusto ali, deve ter uns três metros ali mais ou menos de altura. Professora, a feira chegando a dez anos, muita tecnologia. Esse ano se fala muito na questão sustentável, que é um dos lemas, por exemplo, da EMA até. Tem muita tecnologia envolvida nessa feira, muito investimento, muita ciência com a Embrapa, com todos esses atores que fazem parte disso tudo. E a Uni conseguiu, ou tem sido procurada, ou tem procurado, e pela sua fala a gente vê isso. Como é que está essas parcerias com essas outras entidades aí, a Embrapa tem até um projeto dos 50 anos da Embrapa no Brasil, e eles estão espalhando isso. Ontem vi um livro aqui, ontem, que foi lançado sobre pecuária, e eles vão espalhar esse livro também. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. E como é que entra a Uni aí, o curso especificamente de Engenharia Florestal, e a Uni Rolinde Moura nesse contexto aí de parcerias com essas entidades de pesquisas? Nós somos muito ativos, né? Então, a gente sempre tem as parcerias, a gente sempre está envolvendo nos projetos, desde que sejam projetos com privados ou com instituições, entidades públicas também. Mas eu diria, assim, que hoje uma alternativa, um projeto que está dando muito certo, é a Unir Sócio Empreendedora. Então, a gente está com as empresas júniores, a gente está trazendo o setor produtivo para dentro da universidade, a gente está juntando com os alunos, mostrando para eles como que eles vão resolver o problema da sociedade, né? O nosso foco, o nosso curso de Engenharia Florestal é o agronegócio. Então, a gente está com esses projetos, levando os alunos para dentro das propriedades, e trazendo o produtor também para dentro da universidade. E aí, a gente consegue resolver o problema deles, consegue deixar que os alunos vivenciem, né? Como que vai ser o mercado de trabalho. Enfim, a gente está conseguindo buscar os problemas junto com os produtores e entregar para eles soluções através dos projetos que a gente já desenvolve. E quando é um problema novo, vamos dizer assim, a gente senta junto, conversa, busca parceiros e propõe soluções. E o grupo que está vindo diariamente lá de Rolim de Moura participar aqui da Rondônia Rural Show, a gente tem acompanhado inúmeras palestras aí, né? Sim. O pessoal tem participado? Como é que está a avaliação em relação às palestras aí? Não. Ó, eu participei de duas. Ontem eu participei. Então, assim, os meninos estão super animados, já tem vários projetos. Eles já estão com as incubadoras, pensando em projetos com as startups. Então, assim, eu acredito que vai ter bons resultados aí. Inclusive, a gente vai precisar de mais parceiros para conseguir implementar tudo, porque é uma oportunidade para os nossos meninos, para os nossos alunos. É incrível. E o que eu acho mais legal é que quando a gente junta a universidade com uma feira dessa de agronegócio, porque o quê? É a maior feira de agronegócio da região norte. Quando a gente fala em agronegócio, a gente não pode esquecer que a gente tem que associar a tecnologia. E todas as palestras a gente está vendo justamente isso, né? E quem que é a propagadora desse conhecimento e dessa tecnologia? São as instituições de pesquisa. Então, é uma oportunidade para unir e fortalecer e mostrar para o setor produtivo que ela é propagadora desse conhecimento, né? E fazer isso junto com os acadêmicos, com os alunos. Então, eles vão entregar um produto, um trabalho para o produtor, junto com toda aquela bagagem de conhecimento dos pesquisadores, dos professores, né? Que vai estar supervisionando e orientando esses alunos. Nós falamos sobre essas questões que envolvem a Rondônia Rural Show, mas a Unis está agora no processo seletivo. É o próximo semestre, que vai começar em breve aí, né? Exato. Então, a gente já teve um processo seletivo de SENTE, agora a gente está com outro edital aberto. E o legal desse edital é o quê? Que é com as notas do ensino médio. Então, você vai pegar aí a média da matemática, da língua portuguesa, e com o resultado dessa média, você vai conseguir aí entrar e escolher um curso de qualidade, né? Gratuita. Então, reforçar aí que a universidade é a Universidade Federal. Nós temos lá em Rolim de Moura agronomia, florestal. Em Rolim de Moura, a gente tem agronomia, educação do campo, a gente tem engenharia florestal, a gente tem medicina veterinária, história e pedagogia. Mas aí a gente tem todos os outros campos da Unir também, é o mesmo edital, o mesmo processo seletivo. Então, aonde você tiver, se você tiver interesse em fazer um curso de qualidade gratuito, a Unir aí está recebendo vocês. O prazo de encerramento vai até que dia? O edital já está aberto e encerra domingo. Domingo agora? Isso, domingo agora, dia 23. Quem veio na Rural Show, então, tem que correr, né? Exato, e é tudo online, então só precisa realmente do histórico do ensino médio. É só entrar lá no site da unir.br, vai estar lá. No que você entra já está de cara. Edital, processo seletivo, é só clicar. Não vamos perder a oportunidade. Até domingo à noite, às 23h59. Certinho, professora. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Cat Show. Tenho certeza que esta Rondônia Rural Show, para os acadêmicos, para a pesquisa, ela avançou um degrau a mais, pelo menos por tudo que a gente conversou com os técnicos, com os pesquisadores. Ela realmente começou a avançar para um nível mais elevado de pesquisa, de informação, de tecnologia. E esse ano, com o tema que é o carro-chefe da EMAT, que é sustentável, e isso realmente faz parte desse contexto todo, né? Que envolve principalmente os setores de ciência, os setores das academias aí, das universidades. Aqui você faz parte. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade de falar um pouco do nosso curso e da universidade também. Eu conversei com a professora doutora Karen Janones, ela é professora da Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura, curso de Engenharia Florestal. Isso. E agora... Vice-diretora, né? Agora vice-diretora. É isso aí. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. A programação deste quarto dia avança nesse final de tarde e vai até sábado. E você acompanha tudo aqui pelo Giparaná Notícias. E você acompanha tudo aqui pelo Giparaná Notícias.